Oi gente, tudo bem? Para quem não me conhece ainda me chamo Daphne, moro na Itália desde 2005, sou casada com um italiano, temos um casal de filhos, eu tenho um blog onde eu conto sobre os passeios e viagens fora do Brasil e achei legal estar criando esse canal aqui no YouTube para ser uma extensão e mostrar para os amigos, parentes, para os leitores que seguem como que são esses locais que eu visito. Como eu me conheço bem, eu sei que eu vou acabar variando o tema, falando sobre como é viver aqui, o custo de vida, como eu aprendi a língua italiana e queria contar também com a colaboração de vocês em estar mandando sugestões do que eu poderia também estar falando e acredito que vai ser uma troca bem legal entre nós. E é isso, um abraço, um beijo, espero que vocês gostem! Música 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 Música